Oi, oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E aí, vocês estavam com saudades? Olha, eu estava também com muita saudade e eu estou muito feliz de poder retornar aqui com uma novidade incrível que é o lançamento do meu curso A Formação da Opinião, Os Fundamentos da Filosofia. A ideia neste vídeo agora é começar uma série de vídeos reacts, ou seja, vídeos reagindo a intelectuais públicos, personalidades políticas, a formadores de opinião, justamente para ilustrar alguns princípios, regras e dicas que eu dou lá no curso na hora de a gente analisar a opinião desses pensadores para você poder formar a sua opinião de uma forma mais consistente, tá bom? Então, hoje eu trouxe aqui o vídeo do Olavo de Carvalho dizendo qual que é o erro da filosofia de Kant. Olha, quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho um artigo já escrito sobre isso, comentando sobre o Olavo de Carvalho, um artigo escrito em parceria com o meu amigo Rian Lobato, e ali a gente fala sobre quando ele vai comentar uma crítica à estética transcendental, né? Em que o Olavo fala sobre uma terceira forma pura da sensibilidade. Bem, vocês podem ler, eu vou deixar aqui o link aqui na descrição, mas hoje ele vai explorar um outro erro que ele acha que existe também na filosofia de Immanuel Kant. Então, eu quero analisar com vocês e aí a gente vai comentando de pouquinho em pouquinho para saber se de fato faz sentido o que o Olavo está dizendo, tá bom? Primeiro, se você puder ler o artigo é melhor porque lá, principalmente nas notas de rodapé, eu faço várias distinções, né? Eu dou vários conceitos importantes, a explicação bem mastigadinha e talvez se você começar por lá fique mais fácil entender o que o Olavo vai comentar aqui e os meus comentários é o que o Olavo vai dizer, tá bom? Mas se não puder também, pode ficar à vontade e a gente vai comentando juntos aqui, tá? Vamos lá então. Então, o Kant examina todas as estruturas a priori do conhecimento humano e ele nunca para para pensar que o objeto que ele percebe também tem que ter alguma estrutura a priori do seu modo de apresentar-se. Então, e para ele fazer isso, era só ele lembrar que ele, Immanuel Kant, não é só o sujeito do conhecimento, ele também é um objeto conhecido por outros. Vamos parar por aqui porque eu já preciso fazer algumas considerações importantes preliminares que é a seguinte, gente, é claro que Kant sabia que você não é apenas um sujeito, mas que você também é um objeto que pode ser pensado por outras pessoas. Se você abrir quase em qualquer sessão da crítica da razão pura, isso está subentendido, digamos assim, e existem vários trechos que a gente pode até mostrar que comprovam que Kant não via o sujeito apenas como sujeito, mas que ele também poderia ser conhecido por outros e também funcionar como uma espécie de objeto de conhecimento, a ser conhecido. Então, eu vou até mostrar agora aqui, eu vou abrir a crítica da razão pura e mostrar uma coisa interessante. Se vocês abrirem aqui na crítica da razão pura, vai ser até interessante já para mostrar uns detalhezinhos para vocês. Essa sessão, ela se chama... Esse aqui já é o trecho que eu queria ler com vocês mesmos, mas a sessão toda começa assim, é a dedução transcendental dos conceitos. Aqui, começa aqui essa segunda sessão. Quero mostrar para vocês algumas coisas. Na hora de a gente se localizar, lendo a crítica da razão pura, vou até dar um zoom aqui maior, a gente se localiza por essas sinalizações aqui, B130, A não sei o que, deixa eu ver aqui um próximo que começa com A. Aqui é B131, aqui é A96, justamente porque são referentes a duas edições que Kant conseguiu lançar ainda em vida, e aí vai mudando a posição dos parágrafos, das páginas, Kant muda alguns trechos, melhora a redação aqui e ali, então a gente se localiza mais por essas referências e não muito pelas páginas, tá? Da crítica da razão pura. E aí, nessa sessão aqui, que é da dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento, Kant vai falar algumas coisas bem interessantes, e uma delas é sobre um dilema. Eu já vou introduzir aqui antes de ler o trecho que eu quero mostrar para vocês. Esse é só um dos casos, que a gente pode ver que Kant já sabia, obviamente, que o homem é um objeto pensável por outros. Kant está dizendo isso da seguinte forma, ele leva essa ideia tão a sério, que ele se considera, ou seja, ele considera o próprio sujeito como objeto da sua própria percepção. Ou seja, é tão óbvio, ou é tão claro que a gente pode pensar o homem, o sujeito, como também objeto da percepção, que nós somos objetos das nossas próprias percepções. Então, imagine, você podendo se ver no espelho, ou então se tocando, se ouvindo, ouvindo a sua voz, você vai perceber que existe algo ali também. E aí, você pode até afetar o seu próprio sentido interno, para usar a nomenclatura de Kant, e pensar em um ego empírico, ou seja, um eu empírico. Você consegue se perceber como um objeto empírico. E aí Kant vai se fazer a seguinte pergunta. Bem, mas se existe então a distinção entre a aparência, o fenômeno, a coisa em si, quando eu me percebo como um sujeito empírico, então eu não estou me percebendo como eu sou em mim mesmo, pode parecer um pouco estranha essa ideia. Mas Kant vai levar essa ideia às últimas consequências. E aí eu vou lá para o trecho que eu estava querendo mostrar para vocês. Aqui, olha só o que Kant diz aqui. B-156 é a referência que eu vou ler agora. Ele diz assim. Mas como poderá o eu, o eu penso, distinguir-se do eu que se intui a si próprio, posso ainda imaginar um outro modo de intuição, ao menos como possível, e todavia ser idêntico a este último, como o mesmo sujeito? Como, portanto, poderei dizer que eu, enquanto inteligência e sujeito pensante, me conheço a mim próprio como objeto pensado, na medida em que me sou, além disso, dado na intuição, apenas à semelhança de outros fenômenos, não como sou perante o entendimento, mas tal como me apareço? Então, perceba, ele está justamente discutindo essa aparente contradição. Quando você se percebe, e aí? Depois que você viu as intuições que você mesmo gerou para si mesmo, através da sensibilidade, você afetou o seu sentido interno, isso aqui já não gera uma contradição? Você está se percebendo, então você vai, depois dos filtros das categorias do entendimento, você vai ter um fenômeno que corresponde a isso que você percebeu de si mesmo, e isso não é exatamente o que você é, a coisa em si. Então, o que é que você está percebendo? Então, essa é uma ideia curiosa que Kant está levantando, e no final das contas, ele vai fazer uma distinção entre o ego empírico do ego transcendental. Esse eu empírico que você consegue conhecer se estimulando, ou seja, percebendo a si mesmo, do ego transcendental, que pode ser pensado também. Então, assim, só para mostrar, o Olavo aqui, eu acho que ele não chegou a ler Kant nesse detalhe, nesse nível de cuidado, de esmero, e, obviamente, ele não teria como objetar uma coisa tão evidente assim se ele não tivesse realmente se aprofundado no livro, na Crítica da Razão Pura, pelo menos, que é o principal livro de Kant sobre teoria do conhecimento. Então, eu fiz esse longo comentário só para mostrar que sim, Kant sabia que nós podemos ser pensados não só, aliás, que nós não somos apenas sujeitos, mas que podemos ser pensados por nós e por outros como objetos a serem conhecidos também. Então, essa primeira frase do Olavo aqui já não faz muito sentido. E que, portanto, se tudo o que ele percebe já está enquadrado dentro das modalidades de percepção que lhes são possíveis e das categorias de percepção e pensamento que lhes são próprias, naquilo que ele emite para os outros, também há um enquadramento e uma limitação. Se eu não posso perceber tudo, eu também não posso transmitir tudo. E o exemplo que eu dei é o seguinte, se você tem um espelho, se você se olha no espelho a 10 centímetros de distância, você vê uma coisa, se você recua 5 metros, você vê outra. Você tem a capacidade de, estando a 5 metros do espelho, se ver refletido no espelho como se estivesse a 10 centímetros? Não. Você não pode transmitir essa impressão nem para você mesmo. O que significa que não é só a nossa percepção que está limitada e pré-enquadrada nas categorias. A nossa emissão de sinais também está. E a nossa emissão de sinais está limitada e enquadrada pelo quê? Pela minha forma. Vamos fazer um comentário sobre isso daqui. Em primeiro lugar, o Olavo comete várias imprecisões sobre a terminologia de Kant. Obviamente, eu imagino que ele esteja querendo emular ou pelo menos explicar um pouco dos termos que Kant usa para mostrar que não faz muito sentido, mas ele meio que se atrapalha ali no meio do processo. Porque o que acontece? Um comentário um pouco ampassando é uma coisa muito importante, mas não são categorias da percepção, são categorias do entendimento. Lá no artigo que eu escrevo com o Rian, o Olavo comete um erro muito semelhante, falando de categorias da razão. Mas Kant nunca fala de categorias da razão e ele não se expressa também nos termos agora aqui do vídeo. Ele fala que são categorias do entendimento. Talvez você que estude Kant saiba a quantidade, qualidade, enfim, relação, e elas vão se desdobrando em 12. Então, assim, apenas para falar isso rapidamente, o Olavo está um pouco perdido aqui na terminologia, mas esse não é nem o mais importante. O mais importante é que ele está fazendo todo um comentário aqui que eu não faço ideia de como isso ataca o que Kant expressa na crítica da razão pura. Que você tem uma certa limitação na percepção do objeto e que o objeto não pode arbitrariamente mudar o que naturalmente ele pode transmitir para você, isso é evidente. Por que isso afeta a filosofia de Kant em algum sentido? Olavo precisaria citar aqui algum trecho, algum comentário de Kant, alguma coisa dessa natureza, para fundamentar o ponto. Porque até agora, tudo o que ele falou não afeta em nada na estética transcendental e em nada mais da crítica da razão pura. Então, assim, esse é um problema frequente nas falas do Olavo. É claro, ele não faz isso a todo momento e nem acho que seria de todo necessário, mas se ele quer explicar por que Kant está errado, a gente espera que ou pelo menos ele cite Kant, faça uma explicação razoável do que ele acabou de ler e ataque, ou então que na forma de ele expressar e de reproduzir o pensamento de Kant, ele esteja correto. A gente tem essas duas opções aqui. Não acho que seja de todo necessário ele citar a palavra, pegar o texto e ler. Às vezes ele faz isso com outros pensadores, lá no COF, no curso online de filosofia dele, mas com Kant ele não faz, então sobraria a outra opção, que é ele reproduzir corretamente a ideia de Kant para atacá-la. Mas Kant nunca falou que o objeto pode mudar a sua forma natural de apresentar-se, de mostrar para a gente refletido a cinco metros de distância, como se estivesse a dois metros de distância de um espelho. Onde que Kant disse isso, sabe? É isso que o Olavo precisaria mostrar e que até agora ele não mostrou e eu desconfio de que nem vai mostrar. Mas vamos continuar. Eu tenho uma determinada forma, uma determinada medida, um conjunto de medidas internas, não só no sentido, vamos dizer, do espaço físico que eu ocupo, mas também todas as minhas funções, elas têm uma lei de proporcionalidade intrínseca também. Então significa o seguinte, o que um objeto transmite é o que a sua forma permite transmitir. E o que o sujeito capta é o que a sua forma pretende permite captar. Essa segunda parte o Kant sabia. Ele só não sabia da primeira. Então, né? Por quê? Onde, Olavo, que Kant... De onde você extrai que Kant não sabia isso, né? Então, assim, em primeiro lugar, Kant também não discordaria de que existe uma essência, gente. Talvez aqui seja o fruto, a causa da confusão do Olavo. Eu estou apenas conjecturando, não posso afirmar categoricamente. mas possivelmente seja porque existem alguns comentários de Kant em que ele fala que nós não podemos conhecer a essência real das coisas. Mas Kant acreditava na essência de que você pode fazer uma análise do conceito e poder decompô-lo nas suas notas distintivas necessárias que tornam aquilo que ela é. Mas o que ele fala negando sobre a essência real das coisas é justamente para dizer que você não tem acesso pela sua sensibilidade à coisa em si. Esse tipo de conhecimento e, novamente, Kant faz uma distinção entre conhecer e pensar. Esse tipo de conhecimento que vem pela sensibilidade ele não está acessível quando a gente fala sobre a essência da coisa em si. Mas que as coisas têm essências e que elas se apresentam para nós e nós podemos extrair através de análises da sua essência isso é óbvio que Kant diria ele não discordaria de nada disso. Então, por exemplo, Kant poderia dizer com facilidade que existe uma essência da matéria que ela tem necessariamente uma extensão que ela é impenetrável tem determinados atributos que pertencem à sua essência. Então, nada disso nega nada disso do que o Olavo está falando ataca ou nega alguma coisa que Kant tenha dito. E se ele quisesse se propor novamente a criticar Kant aí ele precisaria recitar onde que Kant disse que as coisas não têm essência ou então que elas podem mudar arbitrariamente a sua essência ou que nós podemos perceber de forma não natural aquilo que elas podem transmitir bem, nada disso está na filosofia de Kant. Se ele levasse as duas em conta simultaneamente ele veria que a famosa distinção que ele fez entre o fenômeno e a coisa em si não significa absolutamente nada. Olha só que coisa interessante. Então, aqui a gente chegou ao ponto a que ele queria chegar possivelmente. Veja o raciocínio que ele está tentando construir e vocês que estão fazendo o curso comigo analisem se faz sentido. Ele está elencando as seguintes premissas. Primeiro, se Kant aliás, primeiro Kant não sabia que você também é um objeto pensável por outros que você não é apenas sujeito. Depois ele diz que não é apenas a nossa percepção do objeto que é limitada mas a própria emissão do objeto é limitada. E dessas duas constatações a respeito de sermos pensados ou não como objetos e apenas sermos sujeitos e também dessa questão da essência que limita a forma de como ela se apresenta das coisas isso leva à conclusão de que não existe a distinção entre o fenômeno e a coisa em si. Então, esse é o raciocínio que ele está querendo aduzir até agora. Mas faz sentido porque vamos pensar um pouquinho qual é a diferença entre a coisa em si e o fenômeno. Acho que primeiro a gente tem que começar lá na intuição. vamos pensar que existe um objeto que você olha na rua e ele provê para você alguns substratos materiais que você percebe que você capta pela sensibilidade e depois você reconhece através dessa recepção e de outros processos que Kant explica que aquilo corresponde ao conceito de carro ou seja, você viu um carro passando na rua em termos leigos. Então, primeiro você recebe essas intuições. O que é uma intuição? A intuição é uma representação sensível particular ou seja, você está sentindo a coisa você está recebendo pela sua sensibilidade ela é uma representação particular daquele objeto de tudo isso que depois você vai perceber como sendo um carro e imediata porque você está tendo contato direto. Então, novamente uma intuição é uma representação ou presentação se a gente for falar de forma mais detida ao texto alemão de Kant é uma apresentação singular ou seja, particular ela é uma melhor dizendo é uma apresentação particular sensível e imediata porque a sensibilidade está tendo acesso direto àquilo sem mediação de outras coisas. Então, essa é a intuição depois ela vai passar pelos filtros das categorias do entendimento o entendimento justamente a faculdade dentro do esquema de Kant dentro do sistema Kantiano melhor dizendo que trabalha com os conceitos a razão trabalha com as inferências o entendimento trabalha com os conceitos e nós temos aquelas categorias que inclusive nós já comentamos aqui brevemente antes depois que passa pelos filtros das categorias você tem um fenômeno você pode dizer que o que sobrou o processamento daquilo que foi recebido gera um fenômeno então, isso é o fenômeno a coisa em si nós sabemos que é aquilo que permite haver essa emissão que nós sabemos que está lá mas que nós não temos acesso pela sensibilidade a coisa em si o carro em si mesmo nós não temos acesso pela sensibilidade mas nós podemos pensá-lo então, nós não podemos alcançar pela sensibilidade mas podemos pensá-lo então essa é a distinção básica eu poderia falar de forma um pouco mais técnica dando mais elaborações mas é basicamente isso se a gente fosse colocar em termos bem grosseiros mas eu estou fazendo um resumo um pouco mais simples só para mostrar o seguinte em que que você dizer que o homem ele também é um objeto pensável não apenas um sujeito e que a forma limita a maneira como as coisas podem se apresentar para nós vai distinguir ou seja na verdade vai anular a distinção entre a coisa em si e o fenômeno não existe um elo entre as duas coisas como que por que o raciocínio do Olavo está levando a esse lado entendeu para esse lugar não faz sentido lembre-se de que lá no curso eu falo que existem algumas perguntas que a gente sempre tem que fazer na hora de analisar uma opinião um argumento uma delas que eu ensino lá é quais são as condições necessárias para o que essa pessoa está dizendo ser verdade então uma delas seria primeiro que ele estivesse descrevendo a teoria de Kant corretamente ele não está está cometendo imprecisões bem graves aqui alguns mais simples outros mais graves e depois a lógica do silogismo do raciocínio teria que ser consistente não é nada das premissas que ele elenca antes vai levar à distinção entre a coisa em si e o fenômeno então assim é pointless melhor dizendo é pointless o que ele está tentando concluir agora ou a forma com a qual ele está tentando concluir mas vamos avançar porque por exemplo eu olho um cubo mas o cubo eu sei que ele tem seis lados mas eu não consigo ver três ao mesmo tempo para ver um quarto eu preciso virar o cubo ou eu passar para o outro lado isso é uma limitação da minha forma de percepção ou é uma limitação do cubo? das duas coisas das duas coisas só que a limitação do cubo ela depende primordialmente também da percepção da pessoa então sei lá eu estou gravando esse vídeo agora eu estou vendo a minha cachorrinha passando para lá e para cá aqui no pátio da minha casa e aí o que acontece ela tem uma percepção de audição muito mais refinada do que a minha ela consegue captar frequências sonoras que eu não capto isso ainda não é um ataque ao lado eu vou usar isso apenas como uma analogia então se eu refinasse também a minha percepção para alcançar outras coisas disponíveis naquilo que eu estou percebendo naquilo que eu estou analisando ou melhor percebendo mesmo seria a melhor palavra eu conseguiria ver o quarto cubo por exemplo se eu não tivesse apenas uma percepção euclidiana da geometria euclidiana dos planos euclidianos se eu tivesse uma percepção não euclidiana eu poderia ver a quarta face do cubo sem ter que virar o cubo ou eu ter que passar para o outro lado então o que ele está falando aqui não é nenhum grande ataque ao sistema de Kant basicamente você poderia dizer que se fosse refinada a sua maneira de percepção você conseguiria ver mais faces do cubo ou extrair mais informações do cubo digamos assim através desses sinais que ele está chamando de sinais no vídeo que o cubo pode emitir mas vamos continuar se o cubo tivesse a propriedade de transmitir para mim seis lados ao mesmo tempo e eu só pegasse três então eu diria a minha percepção não refleta a estrutura real do objeto mas apenas a estrutura da minha percepção mas para isso seria provar que a limitação está só em mim e não no próprio objeto e esta ideia jamais ocorreu antes o homem ficou 50 anos pensando no assunto e não lhe ocorreu a coisa mais óbvia que é de fazer para o objeto as mesmas perguntas que ele estava fazendo para o sujeito se ele tivesse feito esse exame ele teria logo percebido que você dizer só conhecemos os fenômenos e não a coisa em si teria que ser complementado pelo seguinte a coisa em si só consegue transmitir para mim uma parte dela e isso faz parte da estrutura real dela portanto o que eu percebo não é uma aparência fenomênica é a estrutura real tal como ela se apresenta a mim desde um certo lugar desde um certo ponto de vista isso quer dizer perceber o fenômeno é perceber a coisa em si então enfim ele só falou a mesma coisa de antes que eu já comentei não preciso ficar repetindo nós temos uma percepção limitada isso é verdade e se ela fosse mais refinada nós poderíamos extrair mais da realidade mas não é assim que funciona e sobre isso de Kant dizer que nós não conhecemos a coisa em si lembre-se do que eu falei antes existe uma distinção entre conhecer e pensar e existem várias formas de conhecer também na língua alemã e uma delas é mais referente a isso de nós conhecermos através da sensibilidade nós temos esse contato imediato que a sensibilidade nos permite com a realidade então nesse sentido você não conhece a coisa em si porque ela é um objeto da sua inteligência a coisa em si enquanto que você quando vai pensar nas intuições elas são objetos da nossa sensibilidade é simplesmente isso que Kant quer dizer quando você diz que não conhece a coisa em si não quer dizer que nós não possamos pensar a coisa em si não quer dizer que ela não existe ou qualquer coisa dessa natureza porque a coisa em si ela tem as suas próprias limitações que se ela não as tivesse ela não seria nada por exemplo uma lagartixa ela tem a capacidade de aparecer diante de mim como se ela fosse um leão nem o leão tem a capacidade de aparecer como lagartixa ele não pode mudar a sua aparência e mesmo que possa como um camaleão é dentro de uma escala limitada e esse conjunto de aparências possíveis do objeto isso é a estrutura real dele isso é o em si dele ou seja ser um objeto é ter a capacidade de transmitir certos sinais para certos objetos e outros sinais para outros objetos aliás para um sujeito e outros sinais para outros sujeitos então mais ainda ser um sujeito humano significa que eu sou capaz de compreender as modalidades de percepção de outros sujeitos que não são humanos eu posso saber como um gato percebe as pessoas estudam e descrevem a percepção do gato o gato não pode fazer o mesmo comigo porque isso faz parte da estrutura dele quer dizer a sua limitação intrínseca é a sua forma intrínseca e é só isso e essa forma intrínseca define e limita os sinais que ele pode transmitir para a gente é apenas uma repetição dos erros anteriores Kant Kant jamais diria que um leão poderia apresentar como se fosse uma borboleta mudar a sua forma natural de apresentar isso passaria bem longe do que Kant disse em qualquer lugar acho que de qualquer escrito dele então eu simplesmente não sei de onde o Olavo está tirando isso novamente ele precisaria mostrar olha nesse trecho Kant fala isso isso aquilo outro e assim ele está mostrando que nós podemos intuir as coisas nós podemos percebê-las de maneira distinta como elas na verdade são em sua essência real Kant não diz nada disso absolutamente nada então esse é um problema do Olavo quando ele além de não descrever corretamente o pensamento de algum autor ele não cita esse autor então eu faria um apelo para os alunos do Olavo já que o Olavo já é falecido de mostrar o trecho de Kant que pudesse inferir que pudesse levar a essa inferência para a gente poder discutir mas até lá a gente vai ficar aqui apenas com o que o Olavo está dizendo vamos continuar por exemplo existe alguma azaleia que tocada pelo raio do sol em vez de transmitir um raio para a minha cabeça que será interpretado como cor vermelha ela tem a capacidade de me transmitir um som como se ela fosse uma tecla que o sol toca ela não tem essa capacidade portanto a cadeia inteira que vai dentro do raio de luz que chega nela o raio vem para mim e a minha transformação daquilo numa cor vermelha isso está não somente em mim está na azaleia e isso é o que as pessoas querem dizer quando diz a azaleia é vermelha pode ser uma maneira elíptica de dizer ou seja, você não está detalhando o processo todo mas nem teria por que detalhar o processo todo porque se para cada coisa que nós fôssemos dizer nós tivéssemos que detalhar todo o processo da constituição e percepção do objeto bom, nós não teríamos terminado a primeira frase ainda eu concordo com essa parte final você não precisa descrever tudo para poder predicar as coisas e novamente nada na filosofia de Kant tem qualquer problema em relação a predicar as qualidades que são dos objetos que realmente são dos objetos então você pode dizer que a azaleia é vermelha você pode dizer que o céu é azul você pode falar que enfim qualquer coisa que realmente é predicável da coisa de que você está analisando sobre a qual você está comentando nada a filosofia de Kant poderia discordar disso em nada absolutamente nada então novamente aqui é pointless o comentário do lado mas vamos seguir então decompor um objeto ou um processo nos seus elementos constitutivos não é provar que esse objeto não existe não é a mesma coisa quer dizer a azaleia é uma ilusão ela não tem ela não tem cor nenhuma ter cor significa ter a capacidade de me transmitir cor é porque por exemplo que cor a azaleia transmite para a pedra que está no vaso do lado dela não transmite nenhuma ela não tem essa capacidade é ter cor significa ser capaz de emitir uma sensação de cor para um sujeito cognoscente capaz de captá-la significa exatamente isto agora você dizer não a cor apenas a sensação subjetiva nossa não está na azaleia então a azaleia não me transmite nada e se ela não me transmite nada eu não percebo nada quer dizer isso tudo que eu estou dizendo para mim isso vamos dizer é o beabá da filosofia você tem que entrar num curso de filosofia não sabendo isso mas tendo já a capacidade de perceber isto e perceber vamos dizer a complexidade a multilateralidade dessas questões bem finalizou aqui o vídeo do Olavo e eu vou só repetir e perceber vamos dizer a complexidade a multilateralidade dessas questões bem gente novamente o o que eu quero comentar nesse finalzinho é que o Olavo ele aparentemente está concluindo algo da filosofia de Kant que o próprio Kant atacou esse finalzinho todo ele levou a conclusão de que eu já desconfiava de que o Olavo acha que Kant é o idealista problemático é assim que Kant fala que pessoas que assumem essa posição são então o idealismo problemático é justamente você desconfiar da existência da coisa em si ou de afirmar que ela não exista e coisas dessa natureza Kant ataca essa posição na crítica da razão pura ele oferece objeções a essa a essa a essa a essa declaração de que você não pode saber se a coisa em si existe que você é meio cético ou mesmo negar a existência da coisa em si então Kant oferece argumentos contra isso e em nada dessa distinção da coisa em si para o fenômeno vai levar à conclusão de que a coisa em si na verdade não exista de que é tudo ilusão que é tudo ilusório é tudo meramente percepção subjetiva e de que a coisa em si não não de fato existe mas assim isso é o idealismo problemático que Kant ataca ele ele realmente ataca na crítica da razão pura e muito possivelmente o Olavo não está a par disso ele não sabia disso ou pelo menos eu quero crer que ele não sabia disso porque aí fica menos pior mas assim gente lembrando é são erros aqui um pouco mais simples outros um pouco mais complexos alguns mais desculpáveis e outros que a gente realmente não pode a gente não pode desculpar aqui porque quem está se propondo atacar uma posição precisa descrevê-la corretamente ou citar de onde ele está extraindo e o Olavo não fez isso e o resultado disso foi que ele atacou espantalhos foi tudo aqui um grande ataque a um espantalho e nem foi um ataque bom ao espantalho que ele estava montando porque como a gente viu a lógica do silogismo não conduz a conclusão que ele quer chegar novamente o ponto todo dele foi dizer existe uma distinção que Kant não percebeu entre o homem ser sujeito e ele também ser um objeto pensável por outros e aí ele aliou a isso o fato de que nós temos uma essência que limita a nossa forma que não é apenas a nossa percepção que é limitada mas a própria emissão do objeto é limitada por causa da sua forma por causa da sua essência ou seja lá o que for e isso essas duas coisas levariam a conclusão de que é ilusório de que está errada que é equivocada a distinção de Kant da coisa em si e do fenômeno que como eu mostrei como eu falei pra vocês não faz o menor sentido claro isso aqui não é um ataque pessoal ao Olavo se você gosta dele eu estou aqui o considerando como digno de uma avaliação séria já colocando como um autor como um filósofo mas assim justamente colocando colocando-o como um filósofo analisando-o filosoficamente posso dizer que ele se equivocou bastante tá bom então assim a gente não precisa apelar pra astrologia pra qualquer confusão qualquer briga e desavença política que o Olavo tenha tido com qualquer outra pessoa mas apenas analisando seus comentários sobre autores de filosofia a gente percebe o quão equivocado ele estava pelo menos em relação a Kant tá bom haverá outros vídeos pra comentar o Olavo aqui mas se você apreciou esse material se você acha que ele somou pra você alguma coisa não deixe de se inscrever no canal comente o que você achou desse novo formato aqui e me diga se você tem alguma dúvida a respeito do curso que eu terei todo o prazer de explicar pra você aqui na descrição vai estar elucidada as formas que você pode encontrar mais material onde que você pode comprar o curso qualquer coisa estou à disposição pra gente conversar mais tá bom gente forte abraço e até o próximo vídeo